Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E cientistas descobriram uma maneira de detectar o Alzheimer anos antes dos sintomas começarem a se instalar. Se esse exame novo for pra frente, ele poderá salvar muitas e muitas vidas. Vamos ver isso em mais detalhes? Roda aí! A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela afeta diretamente o nosso cérebro. Ela não possui cura e sua progressão pode levar a problemas de falta de memória, demência e, eventualmente, morte. Ela é uma das doenças neuronais mais perigosas que existem e ver uma pessoa passando por esse processo é de cortar o coração de qualquer um. O Alzheimer, como eu disse, não tem cura. E mesmo os tratamentos que existem não são lá tão eficazes. Em alguns casos, eles até conseguem retardar um pouco a progressão da doença. Mas, de forma geral, os tratamentos são feitos apenas pra tentar melhorar a qualidade de vida do paciente e não procurando reverter o quadro, porque isso é impossível. E parte do motivo das coisas serem assim é porque, quando a doença é detectada, geralmente já é tarde demais. Quando os sintomas começam é porque o indivíduo em questão já sofreu um dano cerebral bastante considerável. A doença em si, ela começa muito antes dos sintomas aparecerem. Só que a gente não tem como detectar isso de uma forma fácil. Assim, pros cientistas conseguirem intervir melhor sobre o Alzheimer, seria necessário que a gente conseguisse desenvolver um método pra identificar a doença antes dos sintomas começarem. E, de preferência, de uma maneira barata e fácil de ser feita. Afinal, não dá pra gente ficar submetendo todos os velhinhos do mundo a exames de imagem cerebral. Todos os anos. Felizmente, essa semana nós temos motivos pra comemorar nesse sentido. Um grupo de pesquisadores da Alemanha desenvolveu um exame de sangue capaz de detectar o Alzheimer anos antes da doença de fato começar. Essa ideia de fazer um exame de sangue pra detectar Alzheimer não é nova. Pesquisadores do mundo inteiro já vêm tentando há anos encontrar sinais do Alzheimer no sangue. Especificamente, a maioria deles tem procurado por maneiras de identificar uma proteína conhecida como beta-amiloide, que é uma proteína característica do Alzheimer que se acumula nas células do cérebro quando a pessoa está desenvolvendo essa doença. Mas, esse grupo alemão resolveu encarar as coisas por um outro ângulo. Em vez de procurar por beta-amiloide no sangue, eles resolveram procurar por sinais de neurodegeneração, ou seja, indícios no sangue de que células do cérebro estavam morrendo. O cérebro é composto de células chamadas de neurônios. Quando essas células morrem, é possível encontrar restos e resquícios dela no nosso sangue. Porém, essas proteínas restantes das células cerebrais, elas são degradadas muito rápido. E, portanto, não dava pra utilizar elas pra diagnóstico da doença. Porém, esses pesquisadores alemães, estudando muito sobre o assunto, perceberam que existia uma proteína cerebral chamada de neurofilamento que era mais resistente a essa degradação no sangue. Então, eles pensaram que talvez desse pra usar essa proteína como marcador da doença. Nesse estudo atual, os pesquisadores demonstraram exatamente isso, que os neurofilamentos se acumulam no sangue muito antes do surgimento dos sintomas clínicos. Ou seja, quando a doença ainda está indetectável. Além disso, eles demonstraram que os níveis de neurofilamento refletem o estado atual da doença. O estado atual de dano cerebral. Inclusive, conseguiram prever quais seriam os próximos passos do desenvolvimento daquela doença naqueles pacientes através dos níveis de neurofilamento no sangue deles. É importante ressaltar que não é os níveis brutos de neurofilamento no sangue que foi utilizado como ferramenta de diagnóstico. E sim, como esses níveis variam ao longo do tempo. Então, não é tipo, se você estiver acima de X neurofilamentos no sangue e você está com Alzheimer. E sim, se os seus neurofilamentos foram de X para Y num determinado período de tempo, seguindo um determinado padrão, então, más notícias. Os cientistas acompanharam mais de 400 pacientes ano a ano e conseguiram, através disso, observar os padrões das mudanças de neurofilamento que serviam para predizer o próximo estágio da doença. A tecnologia para medir neurofilamento no sangue já existe e não é muito complicada. A grande novidade desse estudo foi descobrir que os neurofilamentos podem ser utilizados como marcador para Alzheimer e como ferramenta de diagnóstico. Agora, precisamos entender melhor esse padrão para que ele possa ser utilizado como ferramenta de diagnóstico no futuro. E, a partir disso, nós vamos poder começar a testar tratamentos em etapas mais precoces da doença, que a gente já vai conseguir dizer quando uma pessoa está com Alzheimer antes dos sintomas clínicos e dos danos severos se instalarem. E, quem sabe, essa não seja a peça que faltava para a gente conseguir descobrir um tratamento eficaz para o Alzheimer. Ficamos na torcida! Por hoje é só! Muito obrigado por ter assistido até aqui! Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu desjoinha. Mas nos diga o que você pensa. Além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de contar para os seus amigos sobre o Mural Científico. A gente precisa do seu apoio. Nós somos um canal pequeno e não temos tanto alcance. Nós precisamos de mais seguidores para conseguir levar nossa mensagem de ciência mais adiante. Então, nos ajude, se inscreva e faça as pessoas se inscreverem no Mural Científico. Nossa recomendação de livros da semana é o excelente Contato, do Carl Sagan. Essa é uma das grandes obras da ficção científica e escrita pelo pai da divulgação científica internacional. Carl Sagan era um homem fascinante com ideias fantásticas e à frente do seu tempo. O Contato eu estou começando agora, mas eu estou gostando bastante e tenho certeza que ele vai ser o meu tipo de livro favorito. O livro, até onde eu sei, é sobre contato com seres extraterrestres e o impacto que isso tem na espécie humana. Então, se você quer um bom livro de ficção científica, está aí uma recomendação. Link na descrição, se você comprar através dele, você ajuda o Mural Científico a se manter de pé. Comprando ele ou qualquer outra coisa através do nosso link, viu? Então, se você tem alguma compra na Amazon que você está pretendendo fazer, lembra da gente, usa o nosso link, vai ajudar bastante o Mural Científico. Duas semanas atrás, eu fiz o meu vídeo sobre o Silas Malafaia e lá eu falei que eu ia lançar uma série sobre criacionismo no site do Mural Científico. Essa série já começou e já temos os dois primeiros textos dela no ar. Então, vá conferir. Link na descrição. No futuro, eu provavelmente vou transformar ela em uma série de vídeos também. Se você tiver qualquer sugestão de tema para nós, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo. Por hoje é só e até a próxima!